Oi gente, tudo bom com você? Hoje estou aqui para gravar um vídeo muito legal para vocês Um vídeo que já era para ter saído há bastante tempo Mas eu trouxe aqui para vocês Que é um vídeo como foi a minha primeira semana As minhas primeiras semanas de aula Então eu trouxe aqui para vocês Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Eu estou muito branco, né? Mas é iluminação, mas ignorem Enfim, eu trouxe para vocês esse vídeo Então deixe muito like aqui embaixo Deixe muito, muito like E se inscreve aqui no canal Que a gente está rumo a 130 inscritos Mais uma meta se iniciou E eu tenho certeza que a gente vai conseguir E gente, mais uma coisa Me segue no meu Instagram novo Que é esse que está aqui na tela E o link vai estar na descrição E me segue lá no meu like Que eu criei uma conta lá Estou postando vários vídeos legais lá O meu ideia é eu, teus Com dois S no final Está aqui na tela O link vai estar na descrição Também, tá bom? Então é só baixar e começar a me seguir Curtir todos os meus vídeos Está tudo legal, tá bom? E todos os vídeos que eu posto no like Eu posto no Instagram Não completamente todos Porque os mais legais Eu deixo lá no like Para vocês irem conferir, tá bom? Então é isso daí Agora vamos para o vídeo Que eu tenho certeza que vocês devem estar curiosos Eu acho que vocês não entenderam o vídeo Mas eu vou explicar para vocês Gente, o que é que está acontecendo? Olha, gente, o vídeo vai ser assim Eu vou explicar para vocês Como que está sendo Minha primeira semana de aula Vou mostrar os meus cadernos Que está aqui do lado Minha bolsa está aberta Enfim, eu vou mostrar como é para vocês Eu vou falar se foi bom, se foi ruim Se foi ruim, então vamos lá, né? Primeiramente vou mostrar os meus cadernos Que eu falei para vocês Eu mostrei cada caderno Eu expliquei para que que ia ser E esse daqui da Slim É verde água Não sei se está filmando, mas enfim Ele é de português Está vendo o post-it aqui em cima? Português E o que a professora passou de português? Vou mostrar para vocês Gente, eu não vou mostrar muito Eu não vou ficar focando nas folhas Mas ela passou bem pouca coisa Não foi tanta coisa, né? E acabou Foi bem pouca coisa mesmo Real, oficial Está bom Bem pouca coisa O que eu achei da aula de português? Bom, gente A matéria português É uma das minhas matérias favoritas Eu amo, tipo, português Eu gosto demais de português Mas ainda não Não pego lugar na minha matéria favorita Que já já eu mostro para vocês Mas enfim Português eu gosto para caramba E assim Por isso que vocês viram capricho no meu caderno, entendeu? Não tem tanta coisa Porque a professora não passou tanta coisa Ela passa mais revisão Essas coisas Mas enfim Agora vamos para o meu caderno de matemática Que eu também coloquei esse em cima De matemática Do Sling Color Que também é verde água Olha Enfim, vamos lá Que eu vou mostrar para vocês A cor dele A cor dele Como ele é Gente, matemática tem um pouquinho mais de coisa Mas olha só Matemática é uma professora nova Que está me dando aula Não está mostrando muito esse lado Enfim, ó Esse daqui eu não fiz, entendeu? Mas tem mais coisas do que português Está vendo? Bem mais coisas do que português O que achei da matéria de matemática? Gente Matemática é uma das minhas Sei lá Eu não gosto muito de matemática Eu gostava bastante Quando eu estava lá para o terceiro Para o quarto ano Mas hoje em dia Não é uma das minhas matérias favoritas Sabe? Foi por um ano Mas agora não é Mas eu gosto bastante de matemática Eu também fico com o meu caderno bem caprichado Apesar que todas as minhas matérias São caprichadas E matemática é uma das matérias Que assim Mexe mais com a minha cabeça Acho que mexe com a cabeça de todo mundo Mas gente A professora é nova Estou adorando aprender as coisas com ela E sei lá, gente Não sei Agora Vamos lá para o meu caderno de Dez matérias Que é esse daqui do astronauta Enfim Ele eu coloquei post-it aqui em cima também Falando de todas as matérias E a primeira matéria dele É a primeira de ciências Gente, ciências A professora não passou tanta coisa Porque a gente nem tem professor de ciências A gente só tem substituto Então, ó É bem pouca coisa Mas eu também Né? Ó Muita pouca coisa É só isso A minha próxima matéria É de tecnologia Que esse ano eu tenho aula de tecnologia E enfim Olha tanto de coisa que eu aprendi De tecnologia Nada Gente, o meu professor de tecnologia A gente só teve três aulas com ele E por enquanto ele explicou a matéria E como a aula dele é só uma aula Então, assim É 45 minutos Não dá para ele passar E explicar Então, assim Ele não explicou tanta coisa A próxima matéria é arts Eu não gosto daqueles cadernos de desenho Então, por isso que eu peguei Esse caderno de dez matérias Para arts Apesar que eu ganhei no kit O de arts Mas eu não quero Enfim O de arts A professora passou bastante coisa Olha E até um desenho Que a gente teve que fazer Que olha isso Pela misericórdia Olha isso aqui Olha isso aqui Tá repreendido Cores frias e cores quentes Acho que é isso A próxima matéria É geografia Isso mesmo Geografia É A professora Ela não é nova Tá Enfim Ó Só isso Mas Deu para aprender bastante coisa A gente fez bastante revisão Tem um trabalho dela Que a gente tem que fazer Que está aqui Que eu tenho que fazer Entendeu É bastante coisa Mas eu vou passar ali Porque aqui está feio E a próxima matéria É histórias Isso mesmo Histórias Com o professor novo Essa é aqui Ele também não passou muita coisa Mas ele já passou bastante coisa Enfim E aqui A próxima matéria É a matéria de Por Não De projeto de vida Português já foi Projeto de vida É uma matéria nova Com uma professora antiga De português Que eu tinha Olha Olha a globo aqui Enfim É isso E gente A próxima matéria É inglês Inglês A professora não passou Quase nada Só essa folha Mais nada Só isso daqui Mas gente O inglês É a matéria Que eu falei É a matéria Que eu mais gosto É a matéria De inglês Porque assim Eu não gosto De nenhuma matéria A mais Só inglês Que nenhuma matéria Toma o meu lugar De matéria favorita E a próxima matéria É Espera aí Deixa eu arrumar aqui É Eletiva Uma matéria nova Também Com professor novo Que eu nunca tive aula Eletiva Vou explicar pra vocês O que que é Essa é a minha Última matéria Não tem mais nenhuma Tá galera Gente Eletiva Eu vou explicar pra vocês Eletiva Vai ser Basicamente Todas as matérias É De que Assim Vai ser Esse tipo de matéria Empreendedorismo Ética e cidadania Olimpíada De conhecimento Teatro Que aqui eu vou fazer Comunicação não violenta E medição e conflitos Gente Eu vou fazer de teatro Porque pra quem não sabe Me sonha ser ator Me sonha ser Sabe Youtuber Esse ramo Então assim Foi um dos motivos Eu querer fazer teatro Eu faço teatro na minha escola Eu não gravei um vlog pra vocês Mas Eu já apresentei um teatro na minha escola Eu vou deixar a foto aqui E gente Esse teatro foi perfeito Foi maravilhoso A nossa família A família de todo mundo Que fez teatro Tava lá pra assistir Foi incrível Eu adorei fazer Em breve Saiba no teatro E eu vou gravar pra vocês Tá bom Então é isso E agora que eu vou falar pra vocês Gente As minhas primeiras semanas Deixa eu só pegar aqui As minhas primeiras semanas de aula Foi maravilhosa Eu gostei demais A gente aprendeu Muita coisa A gente aprendeu Sabe A gente conheceu Vários professores novos Conhecemos alunos novos Nossa sala mudou um pouco Dos alunos Colocaram outros alunos De outra sala E foi incrível Sabe Foi muito legal Eu gostei demais Só uma coisinha Gente Só uma coisinha Ainda não chegou As apostilas Pra quem não sabe A apostila é uns livros Assim Sabe Enfim Ainda não chegou Mas eu gosto De escrever na apostila Porque economiza Folha de caderno E vai dar pro ano inteiro Eu espero Então apostila Hashtag chega logo A apostila do governo Sato Paulo É isso daí Enfim Não vou mostrar meu estojo Se vocês querem Que eu mostre só meu estojo Depois de quase um mês de aula Eu gravo pra vocês Deixa aqui nos comentários Ou me mandem Lá no meu direct Do Instagram Que é esse que tá aqui na tela E gente Como eu já falei Opa 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 Me segue lá no like Que o meu ID É esse que tá aqui na tela É o teu Com dois S no final É isso daí Deixa muito like nesse vídeo Espero muito que você tenha gostado Se inscreve aqui no canal Que a gente tá rumo A 130 inscritos E o que mais O que mais O que mais É isso daí Muito obrigada por tudo E acho que é isso Não é? É só isso mesmo É isso daí Desculpa por alguma coisa Mas é isso Tchau